bom dia boa tarde pessoal estou passando aqui para mostrar pra vocês um imóvel à venda uma propriedade à venda e ela está situada aqui no recife estado de pernambuco e isso aqui a propriedade está aqui ó ela fica situada aqui no recife estado de pernambuco na rua da encosta número 104 agora vou mostrar dentro pra vocês bom dia boa tarde boa noite quando quer que você esteja vendo este vídeo é um espaço casa sair depois eu mostro dentro é um espaço e se passa aqui ele compõe no mínimo no mínimo os quatro carros quem tiver carro para comprar se possível até três comporta quatro né ainda tem esse espaço aqui que pode ser então aqui à frente né que vocês estão vendo a telhada de brasilite a de brasilite aí ela compõe uma sala uma sala uma sala aqui é o primeiro quarto o primeiro quarto estou lá nas cadeia de alumínio que a sala né e aí cozinha 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 o É o segundo quarto, aqui é o segundo quarto, tá fechado aqui, né, seu Hugo? Tá aberto. Aqui é o segundo quarto, as cachorras estão latindo aqui. Métro de mança. Aqui é o segundo quarto, quarto espaçoso o suficiente que cabe a uma pessoa com seus aderiços, né? Cama, às vezes o beliche ou até mesmo uma rack de televisão, que é o banheiro. Vem, tudo na esquadrilha. Tudo organizadozinho. Correiro. Vem, pessoal? E aqui é o terceiro quarto, tá vendo? Também do mesmo tamanho do primeiro. Bem tentado. Agora vou mostrar uma outra parte, que também faz parte do imóvel, né? Essa parte daqui, ainda tem esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui. Aqui fora. Aqui fora. Tem... Deixa eu abrir aqui. Pra vocês verem. Pra vocês verem melhor. Olha, tem esse espaço aqui. Aqui é praticamente outro terreno. Vem? Praticamente todo murado. Ele tem oito e meio por vinte e seis. Que é a escada, né? Vindo de lá pra barra, pra cá. Esse espaço todo aqui. Então, pronto aqui. Quem tiver condições, dá pra fazer um outro imóvel aqui, ó. Outro imóvel aqui. Você vai cortar aqui as fronteiras que tem. E fazer uma outra renda pra si, né? Então, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E que entre em contato com... É... O meu número é... 987... É... 87947881. É o DDD 81 de Pernambuco. 87947881. Quem se interessar, entre em contato comigo. E a gente pode negociar. O valor dela... É 110. 110 mil. O valor dela... O valor dessas destino nasce... Beleza... O valor dela... É o valor dela.